Fala pessoal Brezinha, primeiramente ele vai exercendo a D-Lay, todo serviço executado. Aqui nesse caso aqui a gente tem um espelho com LED, tá? Esse aqui a gente funciona com touch, tá bom? Vou estar mostrando pra vocês. Nesse caso a gente fez uma armação nele, se um dia precisar de uma manutenção, dá pra sacar ele por cima, tá bom? Esse aqui o que a gente vai tampar, vai fazer um acabamento da cor da madeira, porque a energia vem de trás, tá? Vou estar mostrando aqui o botãozinho aqui, tá vendo? Ó, apertou, apertou, desliga, só encostar. Se eu ficar segurando ele, fica mais baixo a luz, vou segurar, ele fica mais forte, tá? Um espelhinho grande aí, bom aí, pra me maquiar ali, beleza? Mais uma executora com sucesso, graças a Deus. Valeu! Tchau!